Está cansado em perder moeda? Imposto do desejo? Hum, melhor parar, hein? A única magia que vai funcionar mesmo para você passar no Enem é a magia dos magos do Enem. Isso mesmo, deixe essas moedas de lado, porque aqui são três meses totalmente gratuito. Ficou interessado, né? Então, clica no link e inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho